Um, dois. Um, dois. Um, dois. Boa noite, estamos começando mais um programa Amigos na TV e convidados ao vivo todas as terças aqui na TV Sinec. De São Paulo para o mundo e ao vivo, hein? Ao vivo e a cores para todo mundo. Que legal, hein? Eu estar aí do outro lado, aí você no sofá da tua casa assistindo a gente. Olha, tem gente boa pra caramba. O Rodolfo pediu para mandar um abraço para o pessoal lá de Minas Gerais, mas eu não lembro o nome da TV. Caramba, viu? Anota para mim aí, Jana, depois eu falo aqui, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, vamos abrir com música. Vamos trazer eles, melhor dizendo, né? Ricardo Violeiro e professor Leandro! E aí, Ricardo, tudo bem com você? Beleza, tudo bem. Beleza? Aproxima mais do bicho aí, senão não ouve. Opa, vamos que vamos. Ah, esse. Tudo jóia, tudo jóia. Graças a Deus. Tudo beleza? Prazer estar aqui no programa com você. Prazer é todo nosso, cara. Uma satisfação enorme estar aqui com você. Receber você aqui pela primeira vez no nosso programa. Há quanto tempo você tem de carreira? Eu tenho uns 12 anos de carreira já lá ainda. Estou fazendo aqui no interior. É vindo do interior, né? Tem em outro São Paulo? Lá da cidade de Serqueira César. Agora eu moro na Baixada Santista, em Praia Grande. Baixada Santista, na Praia Grande. Só que em Praia Grande eu estou há 12 anos já, né? Ah, é? É lá no interior, mais uns 50, uns 17 anos. Mas tem algum CD gravado ou ainda não? Estou em estúdio gravando. Estou em estúdio gravando? Tudo por tudo, música é nédita. Isso é bom, hein? Música é nédita, música é nédita. Viola é coisa boa. Deixa eu falar com o professor aqui. Tudo bem com você, cara? Tudo bem. Prazer em ter aqui no nosso programa. Eu vou ficar aqui escondido aqui, André, que eu vou ficar assim, ó. Vou fazer um pouco de sacrifício aqui. Ficar quietinho aqui. Ficar pregado na cruz aqui. Lembrar dos meus tempos de Cristo. E você, tem quanto tempo de carreira, cara? Eu tenho quatro anos que eu trabalho com música, mas eu já canto desde a minha adolescência. Ah, é? Quatro anos que eu só trabalho com música. Só trabalho, vive da música. Ô, tem um sortudo aqui, gente. Só o vivo da música. Que milagre, meu Deus. Isso é bom demais, cara. Eu sou professor, né? Professor de canto. E aí toco também. Deixa eu sair do canto, então. Ô, o que você vai casar pra nós? Vou tocar, né? Vou tocar pagode em Brasília aí. Pagode em Brasília, que tinha uma carreira e pardinha, né? Tinha um pardinha. Convidados! Vamos lá fazer um palco de Brasília. Vamos lá, professor. Quem tem mulher que namora? Quem tem uma empagador? Quem tem a roça no mato? Me chame, que gente eu tô? Eu te da roça no mato, sua lavoura melhora. E o do empacador, eu faço ele da espora. E o salher de bolhão, eu faço ele e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra em trenqueira e tem ozer em brulhão. Que nem oi! O prisioneiro inocente, eu arranjo adivogado. E a sogra em trenqueira, eu tô de laço doutrado. E o janeiro em brulhão, com meus vestes tão quebrados. Bahia, deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu de duro. Em Minas, deu Juscelino, de São Paulo, eu me orgulho. Baiano não nasce fundo e gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pacote está mandando. O bazar do Valdomiro em Brasília é o soberano. No repique da viola, balancei o chamoyano. Vou fazer a retira de despedidos paulistanos. Adeus, eu já vou em Moura, que Goiás está me chamando. E aí, Ricardo Violeira. Como é que é o nome? Eu esqueço. Leandro. Leandro. Faltou o Itaquera, né? Leandro Itaquera. Deixa eu ficar aqui, fica melhor. Tem o telefone de contato, Ricardo? Tem, tem. Passa aí pra nós. É o 13996096824. Esse é o número de telefone, pra quem quiser contratar o show de vocês. Mas já está fazendo o show ou ainda está? Graças a Deus. Estamos fazendo bastante barzinhos lá em Praia Grande. E também na região toda lá de Santos, a gente está fazendo bastante show. Já, graças a Deus, estamos voltando agora, né? Voltando da pandemia, né? É, estamos voltando a fazer. Aos poucos, mas também. Aos poucos, né? O pessoal está encaixando devagarzinho, né? Para fazer os shows. Está todo mundo parado, né? Está tudo devagar, mas... Está tudo devagar. Vamos mandar uma chora de aula, então. Vamos lá! Ricardo Violeira e Leandro! Ao vivo, de cores. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gás. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu disse, de lá não caio. Levanto de madrugada e pego um pico de orvágio. Chora, viola! Não tô com o gato do lebre, não tô com o cipopulaço. Eu não durmo de botina, não do beijo sem abraço. Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei o dó. Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó. Chora, viola! A lua é dona da noite, o sol é dono do dia. Admiro as mulheres que gostam de cantoria. Mata a onça, beba o sangue, fura a terra e tira o ouro. Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta a desaforo. Chora, viola! Eu ando de pé no chão, vivo por cima da praça. Quem não gosta de viola, que não ponha o pé nem caça. A viola está de lindo, o cantador está de pé. Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é. Chora, viola! Ricardo, viola e Leandro, agora lembrei o nome. Agora lembrei. Depois de tanto tempo eu consegui lembrar o nome. Fala de novo seu número de telefone de contato. Meu número de telefone é 13996096824. E o seu? 13-98801-9509. Esse é o número de telefone para vocês fazerem o show por aí. E as redes sociais, qual? As minhas redes sociais é Professor Leandro Soares, você me encontra no Instagram, Facebook e no YouTube também. O Ricardo, qual é o teu? O meu é Ricardo Violeiro mesmo. Ricardo Violeiro? Ricardo Violeiro. É só achar a viola que encontra o Ricardo. Ricardo Violeiro, você põe Instagram, Facebook, tudo tem direito aí. Então tá bom. Gente, valeu, sucesso para vocês, voto sempre, tá? O programa, aqui o programa está à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Valeu, gente! O programa Amigo na TV Convidados ao vivo aqui na sua TV Cineca. Ah, eu tenho que ficar para cá, pensei que era lá, ó. Tem que ficar dentro da câmera, né? Dentro da câmera, tem que ficar do lado das meninas aqui, né? Vai ficar mais bonito. Eu sei que sou bonita, Andréia. Você que está enganada com muita problema de visão. Ela fica me mandando para lá, não sei para quê. Por que você quer que eu vou bem para lá? Ah, já sei. É por causa do convite 19, não é isso? Ah, agora eu entendi. Você não explica. Que é o convite 19. Esse que é o grande problema. Gente, eu quero lembrar vocês o seguinte, ó. Todo segundo e terceiro domingo de cada mês, lá no Pesqueiro do Bonito, o Ed José está fazendo um grande show ao vivo para você. Você que gosta da boa música sertaneja e MPB, então é só você dar uma chegadinha lá na rua Tia Zumira, número 200, Lagoa Grande, no Imbuguaçu. O telefone é o 011-46-6168-65. Vamos trazer ela aqui mais uma vez para cantar aqui para nós. Ela, que eu chamei de Santos, mas é Solange Santana! Vem aqui, Solange! Oi! Agora eu acertei, não é? Acertou! Opa! Até que enfim, né? No outro programa eu chamei você de santo o tempo todo. E a Santana, tudo bem com você, Solange? Tudo ótimo! Tudo em paz? É bom, prazer, todo o meu estar aqui mais uma vez. Para mim é sempre uma honra estar aqui. A honra é nossa ter você aqui no nosso programa. E o que você anda fazendo de bom para nós? Estou aí, fazendo meus projetos, meus trabalhos. Hoje eu acabei de chegar rapidamente para poder vir aqui até aqui. Então, maravilhoso. Então, está indo, progredindo e vamos lá. Isso é bom, isso é importante. Fala o seu telefone e suas redes sociais aí. Então, para quem quiser as minhas redes sociais, é Inclusão, Miss Solange Santana. Inclusão, Miss Solange Santana. Aí você vai encontrar. Vai encontrar você. Então, o que você vai mandar para nós? E o telefone? Você falou o telefone? Ah, tá. Você falou o telefone, menina. O contato é 9677-39-957. Não esquecendo que é 011 São Paulo. É isso. Vamos cantar? Vamos lá. Vamos lá. Solange Santana. Ao vivo. Em um mundo onde existe um lugar, na escuridão, eu encontrei a sua luz. Em um mundo onde o ódio arrancou o reinão, eu encontrei o seu grande amor, eu escolhi te servir, eu escolhi te seguir, Senhor, porque tu és meu Deus. Eu escolhi te servir, eu escolhi te seguir, Senhor, porque tu és meu Deus. Em um mundo onde existem vários deuses, eu escolhi adorar você. Em um mundo onde existem os meus caminhos, eu escolhi seguir o seu. Eu escolhi te servir, eu escolhi te seguir, Senhor, porque tu és meu Deus. Deus, eu escolhi te servir, eu escolhi te seguir, Senhor, porque tu és meu Deus. Deus. Deus, você nos deu o livre a vida inteiro, livre pra escolher o próprio caminho. O caminho que vamos percorrer, o caminho que vamos percorrer, o bem e o mal. Qual caminho você vai escolher? Eu escolhi o caminho da paz, do bem, da luz, do amor de Jesus. Ele que morreu por mim naquela cruz, a mão maior não há, eu vou seguir a Jesus. Eu escolhi te servir, eu escolhi te seguir, Senhor, porque tu és meu Deus. Eu escolhi te servir, eu escolhi te seguir, Senhor, porque tu és meu Deus. Solange Santana. Vamos mais uma, Solange. Vamos lá. Ao vivo no programa Amigos na TV. E convidados. Amigos no programa 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 Am Não é pra sempre Essa dor Que te afligiu A dor maior Jesus sentiu A dor maior Ele suportou Por amor Jesus Por você Sofreu Por todos nós Ele chorou Jesus Por você Se rindeu Por todos nós Ele morreu 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 Jesus Jesus Sentiu A dor maior Ele suportou A dor maior Jesus sentiu A dor maior Ele suportou A dor maior Ele suportou A dor maior A dor maior A dor maior Ele suportou A dor maior Jesus Sentiu A dor maior A dor maior Ele suportou Por amor Por amor Ele sofreu Ele sofreu Que o programa Que o programa está a sua disposição Mas antes de você Fala de noção de contato Por favor Para quem quiser Chamar para alguns trabalhos DDD11 9677 39 957 9677 39 957 DDD11 Valeu menina Obrigado Vote sempre Programa Amigos na TV Convidados ao vivo Todas as terças aqui Na sua TV Cinec Olha Dia 17 de novembro Nós estaremos Fazendo uma festa de aniversário Aqui do programa Amigos na TV e Convidados Você que está aí do outro lado Quer participar do nosso programa É muito fácil Você vai falar com o meu amigo Paulo Nunes Lá no Facebook Eu não sei o nome do zap dele O César deve saber né César Eu não sei Aí você vai falar com ele Bater um papo com ele Aí você vai vir aqui Mostrar o seu trabalho Não importa o que você faz O importante é você estar na frente da tela E mostrar o seu talento Para todo mundo Não só para o Brasil Para todo mundo Mas vamos trazer ele pela primeira vez Aqui no nosso programa Acho eu Eu acho que ele nunca veio aqui Acho que não veio nenhuma vez aqui ainda Vamos trazer ele Paulo Maier Vem aqui Paulo Alô meu amigo Você está bom cara Muito obrigado Obrigado pela oportunidade Prazer em estar aqui Prazer em estar aqui Com essa galera bonita Boa noite Eu já passei dos 20 Eu já estou bem para lá viu Eu estou com um Deixa eu ver se eu me lembro Eu já até esqueci minha idade Já passamos De tanto velho De tão velho que eu sei Eu já esqueci minha idade Então Paulo chega um pouquinho para cá Senão a câmera não te pega Fica aqui aqui ó Fica aqui ó Aê do meu lado Tranquilo Agora sim Agora todo mundo te vê Em todo canto Do mundo Não do Brasil Do mundo hein Todo canto do mundo É muito importante né Só tem 214 países assistindo a gente agora Bom demais Vamos levar nossa voz Para 214 países 214 países Conhecer a música do Paulo Maier Que beleza hein Que beleza Que bacana isso E ao vivo você está sendo retransmitido ao vivo Para 69 retransmissora ao vivo Em todo o Brasil E tem 18 milhões de acesso aqui Muito obrigado Eita Que coisa boa Um beijo a todas as pessoas que estão nos assistindo agora Fala nisso Um abraço Um beijo Eu tenho que mandar um beijo pro pessoal lá de Santa Catarina O pessoal está curtindo a gente Eita E o pessoal de Minas Gerais também está lá curtindo a gente A galera de Viçosa 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 é Minas Gerais Viçosa é Minas Gerais Minas Gerais Cidade universitária Cidade universitária eu conheço Viçosa É boa né Mas você sabe que eu não gosto de mineiro não né É sério É claro que eu gosto das mineiras né moço Eu sou pesto Somos dois Eu sou pesto homem Não gosto de mineiro também Não é bicho ruim viu Negócio mineiro Eu sou pesto gostar de mineiro De jeito nenhum De jeito nenhum moço Vamos lá E o que que você vai cantar pra nós Rapaz eu vou cantar agora chora Não Chora pra que pô Agora chora A alegria tem que dar risada Ela fez maldade com meu coração Agora chora Tem que chorar Essa música de minha autoria Isso é autoria? É só cantor Paulo Maia Maia Agora chora Agora chora Quem vem chorar comigo aí? Faz maldade Ela fez maldade com meu coração Ela tirou onda da situação Eu fui seu parceiro Eu fui seu parceiro Amante e um amigo Eu não merecia o que ela fez comigo Sem nenhum motivo ela me deixou Eu que estava cego Louco de amor Sofri um bocado Mas tudo passou Hoje estou feliz Com meu novo amor E agora chora Chora Inclora Tá arrependida Quer voltar Diz que meu coração É seu lugar Sinto muito Amor Não dá Já tem outra Em seu lugar E agora chora Chora Inclora Tá arrependida Quer voltar Diz que meu coração É seu lugar Sinto muito Amor Não dá Já tem outra Em seu lugar Comprei uma casa Pra gente morar Olhando o jardim De frente pro mar Até o seu rosto Eu mandei pintar Pendurei o quadro Na sala de estar Estava tudo certo Pra gente casar A felicidade estampada no ar Da noite pro dia Que a você se mandou Deixando em meu peito Uma grande dor E agora chora Chora Inclora Tá arrependida Tá arrependida Quer voltar Diz que meu coração É seu lugar Sinto muito Amor Não dá Já tem outra Em seu lugar E agora chora Chora Inclora Tá arrependida E agora chora Deixando em seu lugar Sinto muito Amor Não dá Já tem outra Já tem outra Em seu lugar O Paulo Maia Obrigado Obrigado O Paulo Maia O meu do programa amigo De convidados Obrigado Vem pra cá Senão vai cortar teu pescoço aí Paulo Vai cortar teu pescoço Você tem que ficar dessa linha Para trás Tá bom meu amigo Aí você fica do meu lado aqui Isso Agora sim Agora todo mundo vai te ver lá agora Agora vai Fala o seu número de telefone de contato. 913-988-439-569. Você já tem algum CD gravado? Tenho, tenho. Eu nasci um álbum recentemente, que é o Paulo Maia, Cartas na Mesa, e está fazendo o maior sucesso. Uma galera lá de Portugal. De Portuga? É. O Raios, lá em Portugal. Está muito bem aqui no Brasil também. Chega mais para frente aqui com você. São 14 músicas de minha autoria. Muito bacana esse CD, tá? Beleza. Aí é fazer igual os mamões da assassina, né? Me passaram a mão uma bunda. O Raios! Isso! A música Cartas na Mesa em Portugal está show de bola. É a música Mãe, que está aí também. Ah, é? O solto curtindo bastante. E há quanto tempo você tem de carreira? Rapaz, eu tenho pouco tempo de carreira. Pouco tempo? Pouco tempo. Eu tenho quatro anos. Quatro anos? Mas, graças a Deus, nesses quatro anos eu alcancei lugar. É que eu... Nunca imaginava a gente estar. Não, não. Entendi. A gente estar aqui hoje já fala tudo, né? Já abriu as portas, né? Mais uma porta que se abre, né? Mais uma porta. Mais uma porta. Só de estar aqui hoje. Eu tenho... Quanto tempo mesmo que eu tenho? Nem é bom falar. É melhor deixar falar. Vamos cantar mais uma, Paulo? Vamos lá? Saudade de Minas. Saudade de Minas? Saudade dos filhos. Trembão, senhor. Ei, mundão. Quem não tem saudade das Minas? Quem não tem saudade da terra? Paulo Maier, saudade de Minas. Quem ama sente saudade. Escute o que eu vou te contar. A tempo eu deixei meu estado, pensando que um dia iria voltar. Para rever meus amigos e a família poder abraçar. E assim o tempo foi passando e esta saudade não quer me deixar. Vou ter saudade, saudades de Minas Gerais, saudades da minha viçosa, saudade dos filhos que eu deixei pra trás. Saudade, saudade rasga o meu coração, saudades da minha mãezinha, quantas saudades dos meus irmãos. Saudade, saudade dos filhos que eu deixei. Em meu estado, pensando que um dia eu iria voltar Para rever meus amigos e a família poder abraçar E assim o tempo foi passando E esta saudade não quer me deixar Saudade, saudades de Minas Gerais Saudades da minha viçosa Saudade dos filhos que eu deixei pra trás E saudades, bandida não quer me deixar Eu sei que está sendo difícil Mas infelizmente eu não posso voltar E saudade, saudades de Minas Gerais Saudades da minha viçosa Saudade dos filhos que eu deixei pra trás Saudade, saudade rasga o meu coração Saudades da minha mãezinha Quanta saudade dos meus irmãos Saudade da minha mãezinha Quanta saudade dos meus irmãos Saudade dos meus irmãos Ou não? Não, pra dia 8 Inclusive é dia 8 de novembro A gente vai estar fazendo uma live Ah, fazendo uma live Vou fazer uma live Pra esse álbum que está aí Paulo Maia e cartas na mesa Tá bom? Beleza, então Bem bacana E a gente fez uma ontem Ontem Em Jundiaí E vai fazer outra dia 8 Dia 8 é uma live minha Beleza, Paulo Beleza, muito obrigado pela oportunidade Obrigado eu Balarinas, fiquem com Deus Eu agradeço a sua presença Tchau, produção Valeu Pode pegar pra ela ali Pode ir lá Programa amigos na TV Convidado Eu quero lembrar vocês Que nós estamos todos os sábados ao vivo Lá na Rádio Futuro FM 87,5 Das 9h ao meio-dia Eu e o Beto Jones Que é o programa Amigos do Rádio E tem uma promoção, hein Você vai ligar lá na rádio Ou então participar pela live Deixando o número do seu zap Aí você vai participar de um jantar Você vai ganhar um jantar Para duas pessoas Com o cantor O show do cantor Ed José Então liga lá É 011-5599-7178 É o telefone da sua Rádio Futuro FM 87,5 Das 9h ao meio-dia Programa amigos do rádio Ao vivo e a cores Agora nós vamos mudar todo o esquema aqui Quero ver todo mundo dançando Quero ver todo mundo pulando Ele Beto Melo Acertei Beto? Acertou Acertei Boa noite Boa noite a todos É isso aí Tudo bem com você? Grande prazer estar aqui no seu programa Até que vi te conheci, cara Sou seu fã Você é meu fã? Sou seu fã, pô Caramba Nem sabia que eu tinha fã Melhor do Brasil Melhor? Não um dia Quem sabe eu chegarei lá Mas fica mais perto aqui Senão você está fora de foco lá Deixa eu ver Agora está legal? Agora que é mais bonito Que boi de 100, né? É boi de 100 contos Só não pode beijar na boca, hein Não pode, não Não pode Beijar na boca não pode Covid, o Covid está aí Abraçar ainda pode Mas beijar na boca ainda não Ainda não Ainda não Roberto Fala o seu telefone de contato Meu telefone pra contato Pra shows Eventos, festas De aniversário Tudo Briga de sogra Briga de sogra Velório Agora essa pandemia está valendo tudo Está valendo tudo Com essa Covid 6973 7114 WhatsApp WhatsApp 9 6973 7114 Esse é o número do WhatsApp 011 São Paulo Não esquece disso Isso Tá bom? Vamos cantar o quê? Vamos cantar a música De trabalho também Vai Vai Que Essa linda fez a coreografia E vamos mostrar pro Brasil inteiro agora E essa música é maravilhosa É o... Como é que você falou? Videoclipe? Você falou alguma coisa assim? Essa música chama Vai Vai Se chama Vai Vai E a gente lançou um videoclipe essa semana Chamada Vontade de Você Que... De mim? Também Vontade de Você Vamos primeiro começar com essa dançante Que ela criou a coreografia Nossa Beatriz Apathe Quem aprender a coreografia Quem aprender essa coreografia E mandar o vídeo pro Beto Mello Vai participar de um super sorteio, gente Bora aprender a coreografia Fala o nome de contato Qual que é o nome de contato? Coreógrafa Beatriz Apathe 11 9 63 42 43 18 Música sem coreografia não dá É isso aí Vamos cantar então, Beto? Vamos chamar o programa Beto Mello ao vivo no programa Amigos na TV Convidados Olha ela aí, gente Adoro ela, quando ela passa Adoro quando você chega na balada Saia bem curtinha, blusa decotada Para o mundo no segundo, esqueço que sou eu Me pega, me agarra, que hoje eu sou todinho seu Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Embaixo, em cima, mexe que eu quero mais Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Embaixo, em cima, mexe que eu quero mais Vem, eu tô querendo batalhar Querendo namorar Eu tô querendo elzar o teu corpo todo Eu funcionar pressão, tô cheio de tesão Nem vem dizer que não, tô ficando louco Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Embaixo, em cima, mexe que eu quero mais Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Embaixo, em cima, mexe que eu quero mais Agora quando você chega na balada Saia bem curtinha Brusa bem cotada Para o mundo no segundo Esqueça o que sou eu Me pega, me agarra Que hoje eu sou todinha seu Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Embaixo, em cima, mexe que eu quero mais Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Embaixo, em cima, mexe que eu quero mais Vem que eu tô querendo balançar Querendo namorar Eu tô querendo é usar o teu corpo fogo Eu vou só na pressão Tô cheio de tesão Nem vem dizer que não Eu tô ficando bom Vai, vai, deixa minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Embaixo, em cima, mexe que eu quero mais Vai, 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 beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Embaixo, em cima, mexe que eu quero mais Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Embaixo, em cima, mexe que eu quero mais Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Embaixo, em cima, mexe que eu quero mais Isso aí Beto Melo Mais uma, Beto, vamos lá Mais uma, vamos Beto Melo ao vivo no programa Amigos na TV Convidados Hoje eu acordei Com uma vontade de você Quase te liguei Só pra lhe contar o que eu sonhei Você tem o tom Sabe levantar o meu astral Ai, que sonho bom Parecia tudo tão real Eu me lembro do jeito que você me olhava Eu me lembro do jeito que você me tinha Eu me lembro de tudo que você me deu Agora não tem jeito, eu quero te ver Quero mais de você Não dá mais pra esperar Tô saindo agora louco pra te encontrar Olha só que ponto cheguei Não vou ser tão mais controlar Que vontade louca de te amar De novo Quero mais de você Não dá mais pra esperar Tô saindo agora louco pra te encontrar Olha só que ponto cheguei Não consigo mais controlar Que vontade louca de te amar De novo Hoje eu acordei Com uma vontade de você Quase te liguei Só pra lhe contar o que eu sonhei Você tem o tom Sabe levantar o meu astral Ai, que sonho bom Parecia tudo tão real Eu me lembro do jeito que você me olhava Eu me lembro do jeito que você me tinha Eu me lembro de tudo que você me deu Agora não tem jeito, eu quero te ver Quero mais de você Não dá mais pra esperar Tô saindo agora louco pra te encontrar Olha só que ponto cheguei Não consigo mais controlar Que vontade louca de te amar De novo Quero mais de você Não dá mais pra esperar Tô saindo agora louco pra te encontrar Olha só que pronto cheguei, não consigo mais controlar Tô vontade louca de te amar de novo Quero mais de você, não dá mais pra esperar Tô saindo agora louco pra te encontrar Olha só que pronto cheguei, não consigo mais controlar Tô vontade louca de te amar de novo Quero mais de você, não dá mais pra esperar Tô saindo agora louco pra te encontrar Olha só que pronto cheguei, não consigo mais controlar Que vontade de nunca te chamar de novo O WhatsApp falar com Sandra ou Maria Melo Beleza, menino Beijo, tamo junto, muito obrigado Prazer te conhecer Prazer todo meu Tchau gente, valeu Programa amigos na TV Convidados Ao vivo aqui na sua TV Cineco Mas vamos trazer ele pra cantar Ele vai cantar também hoje Olha que legal Não vai não? César Andrade Oi Valmeida Você tá bom Cezão? É sempre um prazer estar aqui junto com vocês Prazer todo nosso Participando desse programa maravilhoso Com essa energia Um dia ele vai ser maravilhoso César Tenho certeza que ele vai ser Vamos fazer? Oi Valmeida Hoje eu vou narrar o poema Acredito que não dê pra cantar a música Mas outro dia a gente faz o completo Mas você fecha com ela Com toda certeza Com certeza Então vamos lá César Andrade Ao vivo no programa Amigos na TV Convidados É isso aí Este poema fala um pouco sobre a vida E eu convido a cada um de vocês A viajar comigo nesta história Neste poema Desilusões de um caboclo Certa vez um homem muito simples Mas muito trabalhador Vivia trabalhar pensando em adquirir bens Juntar dinheiro e ser respeitado pela sociedade Plantava muitas roças Às vezes trabalhava de domingo a domingo Ano a colheita era boa Às vezes não colhia quase nada Um dia casou-se Uma família começou a construir E a cada filho que nascia Também nascia a esperança De mais um ajudante Para alcançar a riqueza Que tanto sonhava E com a família crescendo Também vieram os problemas Aumentaram-se os trabalhos Pois tinha que sustentar Mais de sete bocas inocentes Até que os filhos crescessem Para ajudar nos trabalhos Os anos foram passando E aquele homem começou a se sentir cansado Aquele homem de tantos sonhos Começou a ver a sua vida passar Como as águas correm para o mar E com isso passou a dar espaço Para as desilusões E vieram as frustrações Já não conseguia mais pagar Tudo o que comprava Não tinha mais crédito Não que aquele homem não trabalhasse Quando pensava que conseguiria Um novo problema surgia E com isso passou a pensar Que a vida para ele foi um fracasso E que só a morte seria solução Para os seus desencantos E então começou a planejar A sua própria morte Em um lugar não tão distante De onde morava Havia uma enorme pedra E em um dia andando desiludido Sem rumo na vida Decidiu que ali seria o local Para acabar com o que de mais precioso Deus havia lhe dado A vida para viver da maneira Mais simples e ser feliz Ali naquela pedra Ele cometeria um suicídio Em um daqueles dias tumultuados Passou a noite em claro Pensando na morte Levantou na madrugada No romper do dia E decidia não mais viver Pegou lápis e papel Colocou seu chapéu E começou a caminhar Em direção daquela montanha De pedras Onde iria pular Sem nenhum receio Saiu de casa Sem dizer uma palavra E seguindo por aquele trilho Que te levava Até aquela pedreira Andando a passos lentos Percebeu que aquele caminho Te conduzia Para o meio de um bananal Foi quando avistou Um cacho de bananas madurinhas E com o sereno da noite Elas estavam fresquinhas Pensou Não vou morrer de barriga vazia Vou levar umas bananas Para comer antes Chegando no topo Daquela pedra Já cansado Sentou para descansar Comer algumas bananas E rabiscar algumas palavras Para justificar o motivo De sua decisão E entre uma palavra e outra Comia uma banana E sem perceber Jogava a casca lá embaixo Onde o seu corpo Iria cair dentro de instante Ao terminar de escrever Aquelas poucas palavras Pensou Vou comer uma banana Jogar a casca lá embaixo Olhar as piruetas Que ela faz Assim vou saber Como o meu corpo Fará até escarrapachar lá embaixo Observando a casca em movimento Seguindo com o olhar atento Percebeu que havia um senhor Recolhendo as cascas E comendo E acenando Agradecia pela casca Que caía Pois tinha muita fome E não tinha o que comer E por um instante E por um instante Aquele homem pensou Eu tenho as bananas Para comer Estou querendo morrer Aquele senhor Come as cascas E ainda agradece Então aquele homem Minha gente Desceu daquela pedra E viveu o resto Dos seus dias Sem reclamar Da vida simples Que vivia E a cada dia Que amanhecia Agradecia Pelas coisas Mais simples Que Deus Havia lhe dado César Andrade Obrigado Coisa linda César Bom demais Bom demais Você chorou não Então está bom Gente Vem todo mundo para cá Vamos terminar O nosso programa Nós estamos chegando Ao final De mais um programa Amigos na TV E convidados Quero agradecer em primeiro lugar A Deus Por permitir Por eu estar aqui Mais uma vez Junto com vocês Levando um pouquinho De alegria De descontração A todo o Brasil E todo o mundo Agradeço a todos vocês Que estiveram aqui Junto comigo Fazendo esse programa Obrigado a todos E prometendo voltar Na próxima terça-feira Com mais um programa Amigos na TV Convidados Um beijo E até lá César É com você César As vezes a gente Corre tanto No decorrer da vida As vezes a gente Deixa de viver Tantas coisas boas As vezes a gente Corre tanto Que não percebe As flores A beira do caminho Deixando de viver As coisas Mais simples Da vida E ser feliz As vezes a gente Quer que o fruto Amadureça Antes do tempo A gente tem Muita pressa Mas somente O tempo Tem o tempo Certo De nos dar As coisas E só o tempo Pode nos dar Algo E é por isso Que as vezes Ando devagar Porque já tive Pressa Levo esse sonho Porque já chorei Demais Hoje Me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito Pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Pra florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando Valeu gente Até terça Com mais um Amigos na TV Convidados Tchau Valeu